Bom dia, meus irmãos. Sentiram minha falta ou não? Eu estava doido para vir embora também. Eu fui lá para uma roça dos Estados Unidos, na Pensilvânia, cidade de 5, 10 mil habitantes, e americano não sai de casa. Fica tudo tocado. Um dia não vê o povo na rua, como é aqui, a buvuca, né? Então, é muito bonita a sociedade americana, mas eu gosto daqui. Comprei um terno novo, 200 dólares. Então, minha irmã, que você fica perguntando aí, por que o pastor Arival não fecha o paletó? Porque não dava, agora dá. Comprei, tá? O povo observa tudo. Mas vamos para o sermão. Primeiro Samuel, capítulo 18, versos de 6 a 16. Vencendo a inveja do coração. Quem aqui já foi alvo de inveja? Levanta a mão. Ninguém? E quem é invejoso aqui? Levanta a mão. Invejoso. Pronto. Vamos tratar desse assunto. É um pecado sério na vida do crente. E não tem negócio de inveja santa. Ah, pastor, eu tenho inveja santa. Não, a inveja é do capeta. Não tem santa. Não tem inveja santa. A história de Davi é muito interessante, porque Davi viveu um período na sua vida, de mais de 20 anos, debaixo da inveja de Saul. Ele foi perseguido. E a inveja, ela mata. Mata quem inveja e mata a outra pessoa. Há uma tentativa de assassinato de Davi, por causa da inveja que havia no coração de Saul. 1 Samuel 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também, Davi de ferir os filisteus. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam, cantando alternadamente e diziam. Saúl feriu os seus milhares, porém, Davi, os seus dez milhares. Então, Saúl se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremos. E disse, dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, se não o reino? Daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, se apossou de Saúl, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias dedilhava a harpa, Saúl, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Saúl temia a Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saúl. Pelo que Saúl o afastou de si e o pôs por chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saúl que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Amém. Vencendo ou combatendo a inveja no nosso coração. Há uma diferença entre ciúme e inveja. Por exemplo, eu tenho ciúme da minha esposa, porque eu não quero perdê-la. Você já tem. Então, ciúme é o medo de perder. E a Bíblia fala, lá em Tiago, que até o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele é ciumento. Então, ciúme é uma coisa boa. Agora, se você, mulher, tem um ciúme doentio, ou se você... Aí é outra coisa. A inveja é completamente diferente. A inveja é quando eu sinto tristeza pelo fato dos outros ou do outro ter aquilo que eu não tenho. E eu quero aquilo que ele tem e que eu não tenho. Deu para entender ou não? Então, nós somos, por natureza, invejosos. Todos nós gostaríamos de ter algo que as outras pessoas têm e a gente não tem. E isso precisa ser trabalhado no nosso coração. Então, quais são as causas da inveja? A origem, de onde vem esse negócio de inveja? Observe, aqui no texto, que um dia, Saúl, vindo junto com Davi, de uma batalha, provavelmente da mesma batalha. Como era costume em Israel, não tinha dança no culto. Mas tinha dança com tambores quando o exército vinha vitoriosamente. Não tinha dança no culto, tá? Diz o texto aí, versículo 7, versículo 6. Diz assim, saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam, cantando alternamente e diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Pronto, começou a bronca aqui. De onde surge a inveja? Da comparação. Então, quando eu começo a comparar o que eu tenho, o que o outro tem, o que eu sei, o que o outro sabe, isso vai produzir no meu coração inveja. Quem é invejoso aqui? Levanta a mão. Ah, agora tá, caiu a máscara. Todos nós temos inveja. Porque todos nós fazemos comparação. Aliás, lá no Salmo 37, Davi retrata para nós que muitas vezes nós sentimos inveja dos ímpios. porque eles fazem tudo que é errado e abençoado, e nós fazendo tudo certo e o negócio não anda. Então, a inveja, ela pode brotar no meu coração e no seu coração quando a gente começa a estabelecer comparações. E essa musiquinha ficou na cabeça do cara. Saúl ficou preocupado. Ué, como é que é isso? Eu sou o rei. Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus o quê? 10 milhares. Então, ele tá na minha frente 10 vezes. Então, irmãos... Vamos tomar cuidado quando a gente começa a fazer comparação. Isso acontece no ambiente familiar. Não compara filho com outro? Não pode. Não deve. Às vezes o filho, numa fase da vida, tá indo muito bem, o outro tá mal. E aí você começa... Ah, meu filho... E aí você começa a fazer comparações. E vocês, cunhados, quando sentam no domingo... Meu irmão tá bem. Minha irmã casou mal. Aquilo não vale nada. Tem isso ou não tem? E principalmente domingo, na hora do almoço, surgem essas conversas, essas comparações. E é dessa comparação que muitas vezes a gente descobre que outros têm certas virtudes que eu não tenho. E aí começa a brotar no meu coração a inveja. O que que Saúl, veja, diz aí no versículo 8? Então, se indignou muito. Pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ou seja, pense numa música irritante. Então, o conteúdo daquela música gerou no coração de Saúl um ódio extremo. Abra a sua Bíblia, por favor. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Não deixe de trazer a Bíblia, tá? A gente coloca aqui por causa da transmissão. Então, se você é crente raiz, traz a Bíblia e uma caneta para anotar ainda. O que que diz Provérbios 14, 30? Vamos lá? O que que diz? O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja... O que que significa isso? Podridão nos ossos significa que a inveja é algo que corrói por dentro. E é algo extremamente destrutivo. Então, primeiro princípio. Como é que surge a inveja? A inveja surge quando nós começamos a fazer o quê? Comparações. O que eu tenho, o que outro tem, o que outro sabe, o que não sabe. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque isso pode criar no meu coração e no seu coração uma raiz de inveja, de amargura. Veja quais foram as consequências que a inveja produziu na vida de Saúl. Porque a inveja, ela faz mal a pessoa que sente. A inveja pode fazer mal a pessoa invejada, mas aqui no caso, destruiu o relacionamento entre Saúl e Davi. E Saúl era o quê de Davi? Sogro. Então, saiu da esfera, do ponto de vista aqui, de trabalho e foi para dentro da casa dele. E muitas coisas acontecem aqui nas famílias da igreja, quando você vai ver problemas e pecados enraizados no coração das famílias. Das famílias. Cinco consequências que a inveja produziu no coração de Davi, no coração de Saúl. Primeiro, veja o que diz o versículo 9. Leia comigo esse versículo 9, por favor. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9. O que que diz aí? O que que diz? Daquele dia em diante... Que coisa, hein? O que lhe falta, se não o reino? Se as mulheres já estão cantando. Veja, houve uma mudança de visão. O que que significa isso? Isso se chama preconceito. A mudança aconteceu não em Davi, a mudança aconteceu a partir do momento que a inveja se instalou no coração de Saúl. E ele começa a ver Davi de uma forma errada. Porque a inveja distorce a nossa visão das pessoas. A inveja leva uma pessoa a olhar para outra como uma ameaça. Isso gera desunião, isso gera competição, isso gera brigas. Quem já foi alvo de inveja aqui no trabalho? Alguém querendo puxar o seu tapete. Tem ou não? É difícil, é ou não é? E o desgramado do invejoso é que ele é falso. Ele está convivendo com você, a inveja está no coração dele. E na sua frente, ele diz uma coisa, por trás fala outra. É interessante, veja lá em 1 Samuel capítulo 15. Versículo 28. 1 Samuel 15, 28. O que é que diz? Então, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo. Que é o quê? Pronto. Aquilo ficou no coração de Saúl. Davi é melhor do que tu. Veja, comparação. Veja, por favor, lá 17. 1 Samuel 17. A partir do versículo 55. Quando Saúl viu sair Davi a encontrar-se com o Filisteu, disse a Abne, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abne? Respondeu Abne, tão certo como tu vives, ó rei? Não sei. Disse o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o Filisteu, Abne o tomou e o levou à presença de Saúl, trazendo ele na mão à cabeça do Filisteu. Então, Saúl lhe perguntou, de quem és filho, jovem? Respondeu Davi, filho de teu servo Jessé, o Belemita. Eu acho isso tão interessante, porque a partir do momento em que Davi começou a se destacar, ainda jovem, Saúl já o observava. Então, preste atenção. A inveja, ela surge, ela se origina quando nós fazemos o que? Comparações. Segundo, a inveja produz, primeiro, desconfiança, preconceito. Mas veja no capítulo 18, capítulo 18, versículo 10, você vai me explicar este texto. Diz assim, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl. que teve uma crise de raiva em casa. Raiva na rua, ninguém tem, porque apanha. Tem marido que é só raivoso dentro de casa. Ele teve uma crise de raiva em casa. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Quando eu começo a nutrir no meu coração inveja, eu estou abrindo espaço na minha vida para uma ação o quê? Maligna. Você se lembra que na Idade Média, tinha lá os sete pecados capitais. E um desses pecados capitais, qual era? A inveja. A inveja abre brecha espiritual na nossa vida. A partir desse momento, com a permissão de Deus, o diabo se apodera de Saúl. Significa que ele passa a ser agora um instrumento nas mãos de Satanás. Então, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Se você está sendo alvo de inveja, pode ter certeza que o diabo está por trás. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados e protestantes. O maior invejoso que existe é o diabo. Ele queria o lugar de Deus. E quando ele propõe o pecado para Eva na queda, ele diz, olha, no dia que você comece, você será igual a quem? A Deus. Por isso, meus amados irmãos, que no mundo corporativo, no mundo aí fora, as pessoas puxam o tapete do outro, as pessoas perseguem outras no trabalho, no emprego. E quem está por trás de tudo isso é o tinhoso. É o tinhoso. Pode ter certeza disso. Em 1 Pedro 5, versículo 8, Pedro diz, e Pedro tinha experiência nisso. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso, não é vosso amigo, não, é vosso adversário. Andem de redor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está procurando uma brecha na nossa vida. Efésios vai dizer, não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que ser resistido. Então, a inveja produz desconfiança, preconceito. A inveja cria um espaço para o diabo agir. Quarta consequência da inveja, veja aí no versículo 12. 12. Vamos ler juntos? 12. O que é que diz? Saúl temia a Davi. Porque o Senhor era com esse e se tinha? Temia a Davi. Então, Saúl temia a Davi. Preste atenção, irmãos. A inveja faz com que nós tenhamos medo uns dos outros. O medo. Nós vivemos numa sociedade, pelo menos aqui em São Paulo, a gente não tem medo de onça. Tem? De bicho. Por que a gente põe cerca elétrica? Por que a gente põe alarme? Porque nós temos medo de uns dos outros. Por que que você quando para no semáforo, você fica olhando? Você não, eu. Assim. O retrovisor. Com medo de que alguém chegue para nos assaltar. Nós estamos com medo de gente. E o texto diz que a partir daquele momento, Saúl passou a temer a Davi. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, que aquele que teme ao homem há armas ciladas. Você já notou aquele cara que tem medo do outro? Diz, eu vou me preparar aqui, porque quando ele vier, eu já estou pronto. Tem gente até que diz assim, eu já sei o que você está pensando. É onisciente. Então a gente entra numa neura, numa disputa, numa doença. Terrível. E isso, dentro da igreja. Mas em último lugar, quinto lugar, o que que a inveja produz? Desconfiança, preconceito, espaço para o diabo agir, medo, medo. Eu acho que Saúl ia dormir todo dia dizendo assim, ele quer o meu lugar, Davi quer o meu lugar. Davi quer o trono. E o diabo botava melodia nessa música, e quer mesmo, e quer mesmo, e quer mesmo. Por fim, Saúl queria a distância de Davi. Veja o que que ele fez. Versículo 13, olha que coisa triste. Diz assim, pelo que Saúl o afastou de si e o pôs por chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Então, o que que ele fez? Ele isolou o cara. Isolou. Todo invejoso, ele é um solitário. Todo invejoso, ele não trabalha em equipe. Todo invejoso, não se alegra com o êxito do outro. Então, quando eu vejo essas meninas cantando aqui, eu queria ter essa voz. Mas não tenho. Mas eu tenho umas coisas também que ela não tem. Deu para entender? Diz o texto que isso aconteceu na vida de José. Veja lá, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9. Vamos ler juntos o que que diz? Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus, por que que os irmãos perseguiram José? Por causa de inveja. 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 Então, irmãos, qual é a origem da inveja? Quando nós começamos a estabelecer o quê? Comparações. Segundo, o que que a inveja produz? Jesus produz desconfiança, produz preconceito, abre espaço para o diabo, produz medo e pode gerar perseguição. Às vezes a perseguição não é aberta, é velada. Às vezes a perseguição não é com armas, mas é através das redes sociais. Mas, para a gente sair daqui sarado, curado, como vencer a inveja? Como vencer a inveja? Primeiro, nós temos que tratar a inveja como um pecado. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Versículo 21. Versículo 20, diz assim. E dizia, o que sai do homem, isto é o que? O que? O contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais são? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a vareza, as malícias, o dolo, a lascivia e a inveja. Então, a inveja é um pecado que está dentro do nosso coração. Então, nós temos que mortificar. Mortificar esse pecado. Nós temos que combater esse pecado. E combater na raiz. Nós somos diferentes. Existe aqui uma unidade, mas existe uma diversidade. Cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua habilidade. Deus deu para você o que Ele quis dar para você e não deu para mim. Então, eu ao invés de ter inveja disso, eu tenho que entender que o outro tem o que tem para abençoar o todo. Vocês entenderam ou não? Então, se alguém canta para edificar a igreja, se alguém prega, se alguém ensina, se alguém toca. E a gente tem que se alegrar com as virtudes, os dons, os talentos que Deus deu para o outro. Então, como cristãos, nós precisamos nos despojar de toda inveja. E nem aceite esse conceito de inveja santa. Tira isso do seu vocabulário. Toda inveja é demoníaca. Toda inveja é pecado. Como vencer a inveja? Primeiro, trate a inveja como um pecado. Ou seja, combata esse pecado no seu coração, no seu interior. Segundo princípio, para a gente combater a inveja, é a seguinte. Veja aí no versículo 14, de 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, versículo 14. O que é que diz aí? Davi lograva em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era... Preste atenção. Toda pessoa abençoada por Deus será alvo de inveja. Não tem aquele ditado que ninguém joga pedra em árvores que não têm frutos. Então, coloque isso no seu coração. Davi lograva bom êxodo, porque Deus era com ele. Deus estava agindo na vida de Davi. Vamos pegar outro exemplo bem claro na Bíblia. Gênesis, capítulo 26, versos de 12 a 14. Gênesis 26, versos de 12 a 14. Vamos ver juntos? Bem forte. Gênesis 26, versos de sons de 11. Gênesis 26, versos de 128. Gênesis 26, versos de 139. Gênesis 27, versos de 139. E no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o... Enriqueceu-se o homem. Prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filhos teus... Deus, inveja. Irmãos, às vezes eu nem falo das coisas boas que acontecem aqui na Igreja de Pienzes. Você sabia que a Igreja de Pienzes é alvo de muita inveja? Mas falam mal de mim, falam mal do pastor Hernando, falam mal da gente. E eu não estou nem aí. Porque a resposta para os invejosos é o trabalho. Vamos cuidar do nosso caráter, que Deus cuida da nossa reputação. Não vamos ficar nos defendendo, ah, está falando, não meu irmão. Quem acusa, apresenta as provas, não é isso? É isso. Então, se você tem um casamento feliz, abençoado, todo mundo vai... Tua cabeleireira vai estar aí com inveja de você. Não faz propaganda do marido, que é bom, não. Não e feita o pavão, que ele já é um pavão. Você ainda fala... Então, o povo de Deus é o povo mais abençoado da terra. O povo de Deus é o povo mais o quê? Invejado. Invejado. Nós temos a bênção de Deus. E a bênção de Deus é que enriquece. Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. A Bíblia diz isso. Então, trate a inveja como o quê? Pecado. Enfia a cruz, feito Drácula, na inveja. Segundo, se você está sendo abençoado, você será alvo de inveja. Terceiro, só existe uma maneira da gente vencer a inveja, que é através do amor. Paulo nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que o amor não arde em ciúmes. E ardei em ciúmes aqui, é inveja mesmo. O remédio para a inveja, porque a inveja é uma obra da carne. E o amor é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 22. A única maneira de você matar a inveja é você substituir a inveja pelo amor. Aí você diz, mas pastor, eu não consigo amar. Vamos ficar de pé e vamos abrir Romanos 5, 5. Romanos 5, versículo 5. O que é que diz aí? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, o amor de Deus é presente, derramado em torrentes, onde? No nosso coração. Nosso coração. Nosso coração. Só existe. Porque se nós andarmos no Espírito, nós mortificamos a obra da carne. Não tem outro caminho. Faça uma avaliação na sua vida, meu irmão. E trate esse pecado do seu coração. Está certo? Se você está sendo alvo de inveja dos outros, coloque tudo isso nas mãos de Deus. Não se defenda. Não tire satisfações. Não brigue. Porque a única maneira de vencer a inveja é o amor. Amém? Então, vamos amar até aqueles que nos invejam. É muito interessante. Quando a pessoa fala mal de você por inveja, e você encontra a pessoa, e a pessoa fica desconfiada no que ele vai ouvir da gente, aí você dá um abraço nele, um beijo, e dá uma oferta. É, eu estou pagando aqui para você falar. Fale mal, fale bem, mas fale de mim. Toma aqui uma oferta no seu desgramado. Né? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor sabe como o nosso coração é corrupto. E o nosso coração é inclinado à inveja. É motivado a invejar. A falar mal do outro. A não reconhecer o que o outro tem vindo da tua parte, muitas vezes. Pai, tire toda a inveja do nosso coração, e que nós possamos nos alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. Que haja empatia, que haja amor no nosso coração, que haja compaixão. Trata a inveja do nosso coração nessa manhã, Senhor. E se tem alguém aqui que está sendo perseguido, está sendo alvo de inveja, dê sabedoria, dê paciência, dê amor, e que o Senhor possa nos proteger de todo o dardo inflamado do maligno, de toda a inveja maligna, que o Senhor possa nos proteger, que nós possamos estar sempre à sombra do onipotente. Proteja-nos, ó Pai. Proteja-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.